Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou a Gê e na vídeo aula de hoje eu vou estar ensinando a vocês como se livrar do vírus AdWare, que acaba prejudicando o desempenho do nosso computador e também ao navegar na internet. Bom pessoal, quando é que o nosso computador e o notebook é infectado com esse tipo de vírus AdWare? Muitas vezes pessoal, ao instalar um determinado programa ou aplicativo, acaba sendo instalado automaticamente junto com os programas que a gente está instalando, programas potencialmente indesejáveis. Ou quando a gente esquece de desmarcar aquela caixa checkbox, né? E acaba sendo instalado um segundo programa, ou seja, um outro programa que a gente não queria que fosse instalado no nosso computador. E após a instalação desse determinado programa, você notou que o seu computador está apresentando uma lentidão gigantesca ao navegar na internet e também ao abrir programas, aplicativo, abrir uma pasta, até mesmo visualizar uma foto no seu computador, enfim. Tarevas comum que você realiza no seu dia a dia no seu computador estão sendo afetados por causa do desempenho do seu computador e também ao navegar na internet. Quando você tenta abrir lá o seu navegador para acessar a internet, ele trava ou simplesmente congela e aparece aquela tela branca e o cursor do mouse carregando o tempo todo. Ou seja, você não consegue sair dessa etapa. Bom pessoal, já deixa aí o seu like para estar ajudando na divulgação desse vídeo e também no crescimento do canal. E se você for novo e ainda não for inscrito, se inscreva para que você acompanhe todas as novidades. Bom pessoal, a gente vai estar removendo aqui todos os vírus AdWare. A gente também vai estar removendo barra de ferramentas indesejadas. São aquelas barras de ferramentas. Deixa eu abrir aqui para mostrar a vocês. Deixa eu abrir o browser aqui. Depois que você instalou o programa, muitas das vezes ele instala uma barra de ferramenta aqui, que acaba prejudicando todo o desempenho da sua internet. Na hora que você digita aqui um site para navegar na internet, você percebe que demora muito para abrir o site, porque o seu navegador foi infectado por esse vírus. Sem contar, pessoal, que quando você abre o seu navegador, a página inicial foi trocada sem a sua permissão. Sem contar em diversas propagandas e janelas que fica abrindo constantemente. Ok? A gente vai estar removendo os vírus AdWare. Vamos remover a barra de ferramentas indesejadas. Vamos remover os programas potencialmente indesejáveis. E também a gente vai estar removendo todos os vírus do browser. Ok? Bom, você chegou até a pensar em formatar o seu computador para estar solucionando esse problema. Mas eu vou estar apresentando aqui para vocês uma solução para estar resolvendo todos esses problemas. E com certeza você vai notar uma diferença gigantesca no seu computador. que está sendo afetado por esse tipo de vírus. Ok? E para isso nós vamos estar utilizando o Mowerbyte AdClean. Bom, pessoal, eu já estou aqui no site oficial do fabricante e a gente vai estar realizando o download aqui do Mowerbyte AdClean. O link para download eu vou deixar na descrição do vídeo para você acompanhar essa videoaula. Ok? Então vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, o Mowerbyte AdClean é compatível com o seguinte sistema operacionais. O Windows 10, 32, 64-bit, o Windows 8, o Windows 7, o Windows Vista e também o Windows XP. Todos para 32 e 64-bit. Ok? Então vocês podem fazer o download aí numa boa para esse sistema operacional. Beleza? Então eu vou clicar aqui, ó, Free, Download. Vamos aguardar aí. O download vai iniciar automaticamente. Beleza? Bom, pessoal, já finalizou o download. Vamos dar dois cliques para executar aqui o programa. Ok? Vamos aceitar aqui o termo de uso. Eu concordo. O bacana desse software, pessoal, que não requer nenhuma instalação. A gente vai clicar aqui agora para a gente estar verificando o nosso computador. Ok? Para isso vamos clicar aqui, ó, Verificar. Vamos aguardar enquanto ele analisa o nosso sistema operacional em busca de código malicioso, em busca de qualquer vírus aí. Bom, pessoal, essa etapa aqui é um pouquinho demorada. Vou dar uma adiantada no vídeo aqui. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, acabou de finalizar aqui a verificação e ele encontrou aqui um vírus, ok? Aqui no seu canto direito ele exibe a quantidade de vírus que foram encontrados no seu computador, ok? E aqui na parte de baixo, aqui em Resultados, ele exibe aqui uma aba que mostra onde foi encontrado o vírus. No meu caso foi encontrado aqui no Google Chrome. Bom, como eu falei para vocês, se ele encontrar qualquer AdWare instalado no seu computador ou no seu browser, ele vai estar removendo. Se for detectado barra de ferramentas indesejadas, ele também vai estar removendo. No meu caso ele encontrou um vírus. Aqui na parte de Resultados você deixa marcado. Se tiver mais de um, você deixa todos marcados. E clique aqui no botão Limpar. Eu vou clicar aqui. Vai abrir essa segunda janela com as seguintes informações. Todos os programas serão fechados para que se proceda corretamente a remoção das infecções. Por favor, salve o seu trabalho e clique em OK. Eu não vou dar um OK porque senão vai interromper aqui a gravação. Depois que você clicar em OK, vai ser necessário, pessoal, que você reinicie o seu computador. E só depois que você reiniciar o seu computador, que você vai notar uma grande mudança aí no seu computador, no seu notebook e também na hora de você estar navegando na internet. Bom, pessoal, está aí mais uma dica compartilhada com vocês. Não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscreva no canal para que você acompanhe todas as novidades. Por hoje é só. Até o próximo vídeo e valeu!